Nunca vou levar a sério Sempre por expressão e assentimento Nunca vou deixar do cabo Sempre por pedir um tempo Vou arranjar por alguém Vou vai e vou caber Nunca pensa na mim Maneira que me dá vida e só dá sofrer Só tá lamentar Me senta passar Na reflexão de tudo que vou fazer